Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todas e a todos. Coisa boa para um professor ouvir o eco, o cumprimento. Isso diferencia quando pessoas estão falando para, pressupõe distância e pessoas que estão falando com outras pessoas. Então, permite essa interação, esse dar e receber, e isso nos dá uma alegria, uma sensação de acolhimento. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Instituto Procé, a essa casinha amarela que recebe vocês hoje para conversarmos sobre ressignificação. E esse pensamento, essa ideia que acompanha várias linhas de pesquisa, de estudos, desde a filosofia, algumas linhas psicológicas e, logicamente, a programação neurolinguística, pretende trazer para nós algumas observações relacionadas àquilo que nos acontece e que não era o esperado, ou não era o que nós gostaríamos que tivesse acontecido. E, de repente, nós nos vemos diante de perdas, ou nos vemos diante de coisas que não foram do jeito que nós gostaríamos. não aconteceu o melhor, não aconteceu o esperado. Adversidades, problemas, intercorrências, perdas, dores, sofrimentos, tudo isso nós costumamos colocar no rol das coisas que a gente não quer. Perfeito? Coisas que a gente não gosta. Só que isso faz parte da nossa existência. Estamos juntos nesse pensamento? Dá para viver uma vida humana sem esses perrengues? Dá para viver uma vida humana sem a gente se sentir negoçado, às vezes? Já se sentiram negoçados? Negoçadas? Então, você fica negoçada com alguma coisa assim. Né? Esse processo de negociamento que nos bate de vez em quando, e que tem a ver com emoções também que são parte do pacote de nossa humanidade. Tristeza, medo, raiva. Todas essas coisas que fazem parte do existir humano. Então, a vida tem a sua dimensão maravilhosa, feliz, alegre. E a vida tem a sua dimensão trágica. O que fazer quando estamos diante da vida e ela nos apresenta a sua dimensão trágica? Como nós podemos absorver essas realidades e fazer algum uso delas? Então, vamos brincar aqui hoje. E eu tenho a felicidade de poder ter comigo dividindo o palco uma pessoa que admiro muito, que é o professor Luiz Osanar. Eu vou pedir a vocês uma salva de palmas para ele. E daqui a instantes ele vai assumir aqui o palco para poder conversar com vocês. E nós vamos trazer justamente essas perspectivas, essas formas de olhar as dificuldades da vida. As situações que nos tiram daquilo que é o planejado. Como vocês devem já ter algum conhecimento, dentro da minha forma de trabalhar, eu vou juntando coisas. Eu junto programação de linguística, com filosofia, com mitologia, com várias estradas nas quais eu transito e que eu gosto, que eu sinto que elas trazem contribuição importante para nós. Então, pensar, para mim, não pode prescindir dessas estradas filosóficas ou psicológicas que vão nos dando informações preciosas para compor aquilo que nós vamos ter como material para tomar nossas decisões, para fazer nossas escolhas. Então, algumas das falas importantes que nós vamos trazer aqui são falas de pessoas que vieram de muito tempo atrás. Exemplo. O filósofo Baruch Spinoza, também era conhecido como Pento Spinoza, viveu no século XVII e foi um dos nomes mais importantes do pensamento mais racionalista. Ele traz uma importante contribuição da razão para o pensamento humano. E Spinoza, ele era judeu, filho de uma família de portugueses, que fugiu de Portugal justamente por conta da perseguição aos judeus, no século XVI, século XVII, e essa família vai morar em Amsterdã, na Holanda, onde havia um pouco mais de complacência com as ideias diferentes. havia um respeito maior à diversidade de pensamento. Chegando lá, Baruch Spinoza, ele tem toda uma preparação, desde garotinho, para ser um rabino. Ele estudava o judaísmo, estudava a Bíblia, estudava a Torá, ele era absurdamente inteligente. Mas ele começou a desviar-se desse pensamento religioso, para trazer aos seres humanos, a partir do seu trabalho, algo que tivesse a ver com razão. Então, o Deus de Spinoza não é o Deus dos católicos e não é o Deus dos judeus. Spinoza pensava que Deus estava em tudo, inclusive no mal, inclusive no bem, inclusive em nós, em todo lugar, em toda parte. E esse pensamento um pouco panteísta levou o Spinoza a ser mal visto dentro das semagogas. Levou-o a ser mal visto pelos cristãos também. E assim, ele começou a ser tido como uma pessoa que oferecia risco, porque ele pensava coisas muito estranhas. Spinoza chegou a sofrer um atentado à faca, do qual escapou, feriu-se, mas escapou, e as pessoas queriam acabar com ele. E aí ele sofre um Kharim, que é um tipo de excomunhão judaica. E os rabinos oferecem a ele dinheiro para ele mudar as suas ideias, que ele não topa. Os rabinos oferecem a ele a possibilidade de se retratar e dizer coisas diferentes daquelas que ele dizia. E ele não topa. E então começam a persegui-lo de tal forma que chegam a combinar o pior tipo de anátomo, a pior das excomunhões, que era, ele não tem direito mais a entrar numa sinagoga, ele não pode mais falar com ninguém que pertença à comunidade judaica de Amsterdã. Ele não pode ser empregado por alguém que pertence à comunidade. Ele não pode comprar ou vender nada de alguém que seja da comunidade. As pessoas da comunidade não podem se aproximar dele menos de três metros. Ele não pode ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço coberto de pessoas da comunidade. Enfim, ele praticamente tem uma excomunhão que pode representar até a morte. porque ele não teria como nem sobreviver. E assim sendo, ele recebe esse tipo de castigo e logicamente vocês diriam isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, gente? Boa ou ruim? Aparentemente, logicamente, uma coisa ruim. E Spinoza diz, fui anatematizado, fui excomungado, ninguém pode se aproximar de mim, não posso ter contato com ninguém da comunidade, etc, etc, etc. Ele diz, ainda bem, finalmente posso me tornar um pensador livre. Esse não é um processo de ressignificação? Sim. Vamos pensar voando no tempo, saindo do aspecto filosófico, religioso, e viajando no tempo para os momentos agora, anos de 1980, papapá, papapá, se bem que eu acho que uma parte de vocês não tinha nascido em 1980, não é? Acho que não. Eu quero falar de um camarada que é muito conhecido por muitos de nós, o Steve Jobs. E o Steve Jobs, por mais que ele tenha fundado a Apple e ele obteve um sucesso estrondoso, há um momento em que a Apple está descendo a ladeira e ele é expulso da própria companhia que ele havia criado. E nesse momento é irônico porque a pessoa que consegue tirá-lo da Apple é justamente uma pessoa que ele contratou para estar na Apple. É o John Scully. E ele arrastou o John Scully da Pepsi e colocou na Apple porque confiava no trabalho do John e depois por uma série de coisas e a biografia do Walter Isaacs é muito boa nesse sentido, conta a história do Jobs de uma forma muito interessante com detalhes, minúcias. E aí, há um instante em que ele fica naquela situação. Puxa, a empresa que eu ajudei a fundar, a empresa que eu criei, agora me expulsou. E aí, ele diz uma coisa muito preciosa. Ele diz o seguinte, eu estou abrindo mão do peso de ser bem sucedido para a leveza de me tornar de novo um iniciante. Observem esse pensamento. Estou abrindo mão por conta dessa situação do peso de ser um ser humano bem sucedido para me tornar alguém que saboreia a leveza de ser um iniciante. e de fato, esse não foi o único revés, a única adversidade na vida do Jobs. Em muitos momentos ele teve suas quedas, como por exemplo, no momento em que ele criou o Lisa, um tipo de computador que não deu certo, instantes diversos da sua história ou a própria construção da Next, que foi uma empresa que ele fundou depois e que também não andou muito bem das pernas. Enfim, e aí eu fico pensando, essa pessoa que foi um dos maiores revolucionários na tecnologia, na informática, isso aqui tem dedo dele, isso aqui tem dedo dele, isso daqui tem dedo dele, enfim, eu sou um cara que tem dedo de Jobs em toda parte. O laptop que eu uso é um Mac, enfim, esse camarada, aliás, quantas pessoas aqui tem alguma coisa da Apple, só para ter uma noção? Valei-me. O sujeito é onipresente. Enfim, esta pessoa teve adversidades, esta pessoa fracassou inúmeras vezes, essa pessoa escorregou, ela teve reveses. E às vezes eu me pergunto, quando diante de uma pessoa que me faz uma questão do tipo, Carl, por que as coisas não estão dando certo para mim? Ou até eu mesmo quando me olho no espelho e fico me perguntando, o Carl, eu falando comigo no espelho, por que as coisas não estão dando certo para você? Sabe uma resposta que me vem às vezes? É, porque eu não errei ainda o suficiente. Muita gente não está tendo sucesso porque não está arriscando. Muita gente não está tendo sucesso, não está tendo até mesmo a sensação de ser feliz nesta vida porque não está arriscando errar. sabe a pessoa que não quer errar e fica parada e congela e estagna. Então, o não fazer, a falta de ânimo por buscar, com o medo de errar, em determinados momentos, não estou dizendo em todos, porque um pouco de cautela, um pouco de estratégia, a observação das coisas é algo importante, não estamos fazendo a apologia de ser um estapanado, mas é que às vezes a gente não faz muita coisa por congelar no medo de errar, no medo de fracassar. E assim, pode ser que o contrário da coragem não seja a covardia, o contrário da coragem seja a acomodação. Eu me acomodo, eu paro no tempo, eu fico congelado, esse momento é um momento aqui no nosso bate-papo de talvez dar um novo significado ao erro. E é por isso que quando pensamos em adversidades, inclusive em erros, que tal imaginar que eles são aprendizados? Há uma ideia da própria programação neurolinguística, que talvez seja um dos seus mais importantes pressupostos, que diz que fracasso não existe. essa é uma ideia de ressignificação. Vamos entender o que é que esse pensamento nos traz. Fracasso não existe. As únicas coisas que nós podemos ter a partir dos nossos impulsos, a partir das nossas deliberações conscientes, de ações no sentido de conseguir alguma coisa na vida, as únicas coisas que nós podemos ter são resultados. e dentre esses resultados, se chegamos onde queríamos chegar, tivemos sucesso. Obtivemos aquilo que buscávamos, chegamos onde queríamos chegar, mas se nós não tivemos aquilo que nós buscamos, se nós não obtivemos a conquista daquilo que queríamos, em vez de imaginar que aconteceu para nós um fracasso, poderíamos dizer que aconteceu para nós uma aprendizagem. O que eu tiro dessa experiência? Seja bem-vinda, querida, fique à vontade. Ah, que bacana, ela passou para não incomodar o pessoal. Gente, tem gente aqui dentro, viu? Tem gente aqui dentro, deve ter aí umas 200, 400 pessoas, não sei, não faço ideia. Depois, esse vídeo vai estar lá no YouTube, tá? Se vocês quiserem depois dar uma entrada no canal do YouTube, onde a gente coloca todas as palestras, algumas aulas, alguns vídeos, essa também, vai estar lá. Enfim, não deu certo, não obtive aquilo que eu queria, eu tive um aprendizado. Não aconteceu do jeito que eu gostaria, eu tive um aprendizado. E, portanto, essas considerações não são a verdade sobre nossa vida, mas são uma maneira de interpretar aquilo que nos acontece. o que eu tiro das experiências que não foram bem-sucedidas. Sabe uma das coisas que mais prejudicam o nosso crescimento, seja ele na vida profissional, na vida pessoal, é o perfeccionismo. O perfeccionismo empaca você de fazer buscas, de se lançar. Então, se eu tiver a mínima dúvida de se eu vou conseguir ou não alguma coisa, eu prefiro não fazer. se eu tiver a mínima dúvida de que eu não vou conseguir chegar àquele patamar ou àquele nível de qualidade que eu gostaria, eu prefiro não arriscar. Isso se trata de perfeccionismo, que no passado já foi visto como algo bacana, uma virtude. Hoje a gente tem isso como doença. Pessoas perfeccionistas só têm uma vantagem, elas morrem cedo. Então, elas não vão atrapalhar muito tempo. atrapalhar a vida dos homens, como até elas morrem bastante cedo. E uma das coisas que eu faço para a gente perceber um pouquinho o lançar-se, a importância de lançar-se é uma experiência musical que eu gosto de fazer. Vocês estão aqui no salão, mas eu convido também vocês que estão assistindo pela internet a fazerem parte desse exercício musical. é o seguinte, eu não vou dar muitas informações para a gente poder aproveitar e eu perceber se o meu Wi-Fi com vocês está funcionando bem. Preparem-se, tá? Eu vou lançar algumas coisas e depois vocês vão me trazer de volta. quando ouvirem um sim todos me dizem um não quando ouvirem um não todos me dizem um sim preste atenção vai começar a canção sim, sim, não não, não, sim sim, não, sim não, sim, não sim, não de primeira, velho meu Wi-Fi com vocês está muito bom vamos continuar um pouquinho só para aquecer que depois vai ficando mais complicado não, não, sim sim, sim, não não, não, sim sim, sim, não sim, sim, não não, não, sim não, sim, não sim, não, sim muito fácil nesse primeiro momento palmas a vocês pela captação imediata da proposta agora como tudo na vida caminhando mais simples para o mais complexo vamos colocar uma pimenta nesse tempero para deixar a coisa um pouquinho mais complicada quando ouvirem o céu todos me dizem o chão quando ouvirem o chão todos me dizem o céu preste atenção vai recomeçar a canção sim, sim, chão não, não, céu céu, não, não chão, sim, sim chão, não, sim céu, sim, não não, céu, chão sim, chão, sim é a mais desafiadora, né? a proposta é a mais desafiadora mas palmas para vocês de novo muito bem como na vida tudo caminha do mais simples para o mais complexo vamos colocar mais pimenta nesse tempero preparem-se quando ouvirem o pão todos me dizem o mel quando ouvirem o mel todos me dizem o pão preste atenção vai começar a grande confusão sim, sim, mel não, não, pão pão, céu, chão mel mel, sim, pão pão, não, céu céu, pão, sim não, céu, pão sim, chão mel mel, sim, não pão, não, sim palmas para vocês Gente, se você... Quantas pessoas se equivocaram em algum momento? Beleza. Observe. Eu queria dizer para vocês que se vocês fossem perfeccionistas, se vocês não tivessem condição de ressignificar o erro, vocês não participariam da experiência. Vocês nem se lançariam na proposta. A gente perderia um momento de alegria, de diversão, de prazer. Um momento, como nós dizemos em grego, um momento eu-daimônico. Um momento de felicidade em tempo presente. Porque vocês ficariam, eu não vou acertar. Eu não vou dizer errado. Então, este é um convite para que, em alguns momentos, lógico, por favor, problematizem a minha fala, não entendam essa fala como generalista. Mas uma fala que convida vocês a dizer se errei, o importante é que eu não quero errar mais. E para não errar mais, eu vou aprender. Vou aprender com isso. Vou tirar disso alguma coisa que me seja útil. Toda proposta da neurolinguística não é uma proposta de auto-flagelação em relação a você se sentir mal pelas coisas que não deram certo. Mas, pelo contrário, você dizer para si mesmo, as coisas que não deram certo me trouxeram um aprendizado para que eu siga adiante, fazendo aquilo que eu preciso fazer para continuar na minha trilha de felicidade e de mais sucesso. E agora eu quero convidar vocês a receber com muita alegria, com muito carinho, nosso queridíssimo Luiz Osaná. Estou no microfone, querido. Está funcionando? Alô, som, experiência. Beleza? Boa noite, gente! Boa noite! Que honra estar aqui com vocês. Um pouquinho do seu background, por favor. Só para o pessoal que não te conhece. Eu sou psicólogo. Me formei na UFBA em 88. Na minha época só tinha psicologia na federal. Hoje existem mais de 14 faculdades de psicologia aqui em Salvador. Depois eu fiz especialização em educação. Fiz o MBA em psicologia organizacional. Fiz o mestrado em história. Além de psicólogo, eu sou historiador. Fiz formação em duas escolas de pensamento da psicologia. A psicanálise e a psicologia analítica junguiana. E hoje eu sou um psicólogo junguiano. Essa é a minha corrente teórica que eu utilizo na minha prática como terapeuta, como consultor, como educador. Na minha vida pessoal também. Os conceitos aplicáveis para ajudar a ressignificar as nossas situações. E desafios que nos permitem aprender, evoluir continuamente. Eu quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui. O convite de Carl, de Martinha. São pessoas maravilhosas. Não somente em termos de preparo teórico, conceitual. Profissionais de altíssimo nível. Profissionais seríssimos. Mas também como pessoas humanas maravilhosas. Pessoas tão acolhedoras, tão afetivas. Tão zelosas por aquilo que se propõe a fazer. E que tem uma preocupação com o propósito na atuação profissional e na instituição que eles dirigem. Então está convidado para poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante que é a aprendizagem diante dos desafios. É algo assim bastante desafiador e ao mesmo tempo muito gratificante. Eu quero dizer para vocês que Jung tem uma frase muito interessante. Segundo ele, qualquer árvore que queira tocar os céus precisa de raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Quem não experimenta os infernos não vai conseguir gozar os céus. Meus queridos, nossas crenças têm poder. Nossas escolhas determinam onde nós vamos chegar. Nós, seres humanos, podemos continuamente aprender coisas novas. Nós, seres humanos, podemos continuamente transcender. Nós, seres humanos, podemos continuamente mudar. Então, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Fala que nasci torto, nunca se endireita. Não se ensina para pagar a velha a falar. Não é psicologia, não é PNL, não é psicologia indiana. Não representa a potencialidade de nós, seres humanos. Nós podemos sempre aprender, evoluir, transcender e agregar. Só que, para isso, precisamos de alguns elementos importantíssimos que nem sempre estão presentes em nossas vidas. Primeiro elemento fundamental, para que a gente possa tirar lições das situações que não são tão agradáveis, prazerosas e bem-socializadas. Os nossos infernos. Primeiro, o pré-requisito. Humildade. Eu preciso ter humildade para não ser perfeccionista. Para saber que eu tenho continuamente a oportunidade e necessidade de aprender e de evoluir. Infelizmente, no senso comum, falar em humildade, muitas vezes, associamos com algo que desqualifica. Ouço muito isso. Ah, que ela assumiu aquele cargo na empresa, mas ela era muito humilde, ela era muito frágil. Só tinha cobra criada, a galera montou. Como se humildade fosse sinal de fragilidade ou fraqueza. Ouço muito isso. Você não vai fazer uma palestra aqui na minha empresa, mas é o pessoal da área de manutenção, o pessoal com pouca escolaridade, o pessoal humilde. Como se humildade fosse ignorância, incapacidade de dar conta de um crescimento, de um salmo qualitativo. Eu aprendi que eu não menosprezo ninguém. Também nunca idealizo ninguém. Porque nós somos capazes de coisas incríveis, tanto positivas quanto negativas. E nós, seres humanos, podemos sempre evoluir, sempre mudar e sempre aprender coisas novas. Depende da maneira como a gente se posiciona. Humildade é um atributo fundamental. Mas além de humildade, tem outro atributo que é fantástico. E que nem sempre está presente. Coerência. Coerência entre o que eu falo e o que eu faço. O que eu cobro e o que efetivamente eu ofereço. Infelizmente, nós não tomamos consciência de que aquilo que acontece em nossas vidas, diante das contingências favoráveis ou desfavoráveis, é impactado de maneira significativa pelas nossas escolhas, pela maneira como nós nos posicionamos. E muitas vezes escolhemos um caminho de queixa, lamentação, estagnação e involução, apontar o outro. E Jung tem outra frase muito interessante. Ele afirma, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Ou seja, quando a gente se confronta e tenta tomar consciência de quem sou eu, como é que eu estou diante das contingências da minha vida, eu posso perceber que, independente do que role, mesmo diante dos meus infernos, eu posso aprender coisas novas e evoluir. Hoje eu atendi uma paciente, ela tem fobia de barata. Marfobia mesmo, ela não é medo, é pânico. Eu saio do, apelada, pulo no pescoço do zelador, eu ligo para a gente me dar socorro em casa, o negócio é sério. E ela tem uma história de vida complicada, porque ela... Uma relação com a mãe é muito difícil. Ela é jovem, ela é formada, é concursada, mas ela tem umas dificuldades nas relações, uma relação abusiva, uma relação de muito conflito, uma relação competitiva com a mãe, ela não tem a figura paterna. E então ela resolveu, depois de muito esforço, se mudar. E finalmente ela alugou o primeiro apartamento. Kitnet, super simples, mas digno, porque é o que eu posso pagar. Estou morrendo de medo ou zonado esse novo momento na minha vida, porque era muito desconfortável morar na casa de minha mãe, aquela neurose, mas era cômodo. Já vi que às vezes a gente cai numa armadilha de que é algo que é desconfortável, mas é cômodo. É um cômodo desconfortável, porque o novo assusta e a gente fica paralisado, andando em círculos, ou o que é pior, para trás. Ela morre de medo de barata. Meu grande medo era ter uma barata em casa, como é que eu ia resolver morando sozinha? Ozanar, meu grande pânico, a maldição aconteceu. Quando eu chego em casa, que eu abro a janela, porque estava quente, entra uma baratona. Quando eu estou no quarto, ar-condicionado ligado, já ia dormir, eu saio, fecho a porta e vou para a sala. Eu disse, não é possível. A barata vai dormir no ar-condicionado e vou dormir na bala? Esse quarto é mesmo, sou eu que estou pagando, ela não é possível. Então ela, eu tenho que resolver, mas como é que eu vou fazer com essa barata? Aí ela descobriu que tinha SBP em casa. Ela foi lá, por exemplo, pegou o SBP tremendo, entrou e foi. Cadê a barata? Sumiu. Ela disse, pior do que saber que tem uma barata que tem ela ter sumido. Ela disse que teve que abrir armário, levantar a cama, tirar extrato de cama, bafou, quase intoxica, fechou a porta, voltou. Ela disse que ficou de 10 e 12 da manhã, lutando contra a barata. Veja bem, quando deu 2 da manhã, ela encontrou a barata morta embaixo da cama. Ela, venci. Aí ela foi para a sessão hoje. Minha semana foi péssima. Um desgaste. Eu quase morro, quase que um piripaque. Semana foi péssima? Você conseguiu perceber que você enfrentou e derrotou a barata. Ela não tinha reparado. E se você conseguiu enfrentar essa barata, mesmo diante daquela fantasia de impotência, de incapacidade, você consegue perceber que você pode enfrentar outros desafios na sua vida. Ela disse, é verdade. Isso não é fácil. 4 horas lutando contra a barata misericórdia. Porém, ela descobriu que existe uma força dentro da gente. Acho que a barata estilou muito para ela. Eu acho que ter enfrentado e vencido essa barata algo tão ruim, uma adversidade, um problema. Mas essa adversidade é muito mais edificante, complementar, do que permanecer no apartamento que não tem baratinha nenhuma. É melhor vir logo a barata para a gente enfrentar. Para você não ficar aprisionado no medo da barata imaginária. Porque vai ficar com medo que um dia vai aparecer. E não sei o que é isso, né? Porque nós, seres humanos, somos agentes da nossa própria história. Tem uma situação que ilustra isso. São dois pescadores que estavam no rio, cada um numa canoa, 80 metros um do outro. Um joga a rede, quando puxa, a rede vem valida. Joga de novo, nada de peixe. Quando olha 80 metros, tem outro que joga. Quando vem, muito peixe. Mas tanto peixe, que a canoa quase emborca. A canoa quase vira. O que não estava pegando o peixe? Poxa, eu estou no lugar errado. Os peixes estão lá. Rema, mede o cara, dá um toque confundo. O meu pai dizer, cheguei, chegando, também quero meu espaço, meu irmão. Joga a rede. Quando puxa, vazia. O que estava lá, misericórdia. Lá ele tem espaço para todo mundo. Pode ficar, meu irmão. E jogou a rede. Quando puxou, peixe. Mas tanto peixe, que a canoa quase emborca. A canoa quase vira. Aí o que não estava pegando os peixes, disse, desculpe, mas como é que você está conseguindo pegar tanto peixe? Estou jogando minha rede aqui, não consigo pegar nada? É o que estava conseguindo. Deixa eu olhar a sua rede. E minha rede aqui? Hum, estamos com problema. Sua rede tem um diâmetro dos furos muito largo. Os peixes entram e saem. Minha rede tem um diâmetro dos furos muito menor. Os peixes entram e ficam. Moro da história, meus queridos, minhas queridas. Não existe rio sem peixe. Existe o uso inadequado da rede. Porque quando aprendemos a utilizar a rede correta, a nossa vida avança. Vai ser perfeito? Esqueça. Vai ser fácil? Nunca. Vou ganhar todas? Nem pensar. Mas eu tenho certeza que será um ciclo virtuoso de crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e evolução. As nossas escolhas determinam onde nós vamos chegar. Humildade. Coerência. Somos muito pouco coerentes. Ah, Salvador, cidade culturalmente não tem nada. Temos um evento desse. Cadê a galera? Até quem chegou hoje, mas talvez não tenha. Vamos ver o evento. Ah, a sala tá suja. Onde é que você jogou papelote? Esse trânsito em Salvador, como é que você dirige? Ah, porque a política... Votou em quem? Ah, mas o sindicato. Você é sindicalizado? Ah, mas essa taxa de condomínio, você vai pra assembleia? Ave Maria, não quer nem saber. Depois reclama da taxa? Ó, muitas adversidades, muitas vezes nos dominam, nos anulam. E nós não utilizamos a rede correta pra administrarmos essas situações. Quando nós nos posicionamos de uma forma construtiva, agregadora, consciente, com humildade e coerência, a gente avança. Porque a gente vai ter a capacidade de ter um posicionamento estratégico que agregue valor pras nossas vidas. Porque na vida nós podemos fazer duas perguntas. Uma pergunta que atrapalha bastante. Uma pergunta que permite a gente crescer. Infelizmente, fazemos muito mais a pergunta que atrapalha do que a pergunta que agrega. A pergunta que atrapalha é a pergunta quanto custa. E a pergunta que permite a gente crescer é a pergunta quanto vale. Eu fico chateado com meus alunos de faculdade quando me perguntam. Professor, cai na prova? Não. Que foi em torno de estudar, né, prof? Digo, meu filho, você estuda porque cai na prova ou porque é importante pra sua formação? Ah, professor, aconteceu com seus escados. Não, não tô escaldando, não tô perguntando. Fico triste quando alguém me pergunta. Professor, o senhor pode ir no sistema quantas faltas eu tenho? Se posso, tem 12. Perde com quantas? 18. Uh! O que foi? Tenho mais 6 faltas pra gozar. Porque falta na faculdade é igual crédito pré-pago de celular. Se não usar na janela de oportunidade, não acumula pra próxima. Eu quero minhas 6 faltas. Digo, vai lá. Se jogue, meu irmão. Só que é muito comum que o aluno erre nas contas. E aí tem 19 faltas. Aí vem chorar no pé do prof. Prof, prof, eu tive um... Perdi por uma. Digo, não perdeu por uma. Perdeu por 19. Eu senti dos 8 faltas pra gozar. Tinha que dar satisfação nenhuma, velho. Trai pro lido. Tô sem saco. Não quero ir. Minha soga veio morar comigo. Não perdeu por carinho. Perdeu por 19. Cuidado com a pergunta que você faz. Porque a pergunta que você faz determina onde você vai chegar. Cuidado com o mundo do menor esforço. Cuidado com o mundo do atalho. Cuidado com o mundo do gato. Do zig, da gambiarra. Porque esse é o caminho que faz você andar pra trás. No mundo organizacional, fica muito incomodado. Vamos contratar fulano pra aquele cargo. E o salário? O piso. Eu fico chateado com o mundo do piso. O aluno pergunta. Professor, eu preciso de quanto na prova final? 3,5. Ah, 3,5, prof. Quem bota o cabeçalho já tem um ponto. Aí, né, brother? E se eu responder aqui? Pau, se eu dar mais um e-mail? A 2,5 pra 3,5 não vai perder por causa de um ponto. Meu filho, você nem fez a prova ainda. Já tá no conceito de clara. Eu fico incomodado. Quando nossas escolhas nos levam para uma paralisia, uma involução diante dos obstáculos. Que faculdade você quer? A mais barata. Com muito ensino à distância. Que o professor não cobre nada e que a nota venha fácil. Tem? Tem. Agora, se vai valer a pena pra você, é outro papo. Se vai permitir que você tenha empregabilidade e vai ter conhecimento, eu não sei. Que faculdade você quer? A mais desafiadora, com professores mais exigentes, que eu tenho que me dedicar bastante e lê mundo. Essa é que eu quero. Aquilo que me desafia a evoluir. Queridos e queridas, cuidado com o que é cômodo. Cuidado com o que eu tô acostumado. Cuidado com o que sempre foi assim e vai ser sempre assim. Procure aquilo que lhe desafia. Choque de realidade, pra você se confrontar com suas potencialidades. Isso é que vai fazer a diferença pra uma ressignificação diante dos obstáculos, das frustrações. Daquilo que nos confronta com nossos limites. E que nos desafia a, olhando pra dentro e tocando os nossos infernos, nos superarmos, avançarmos e irmos em direção ao infinito das nossas potencialidades. Para um Jungian, nós seres humanos somos seres de infinitas possibilidades. Nós podemos muito mais do que imaginamos na primeira vista. Nada é impossível. Desde que nos posicionemos estrategicamente diante das condições, oportunidades e desafios que a vida oferece. Nós sempre podemos avançar. Nós sempre podemos aprender. Não significa que sempre vamos vencer. Não significa que vai ser fácil. Nem que todo objetivo traçado vai ser alcançado. Mas quer dizer que em todas as circunstâncias, podemos de alguma maneira agregar valor à nossa vida, evoluir, aprender e a partir daí contribuir pra um ciclo virtuoso dentro das relações que nós estabelecemos. Esse é o nosso grande desafio. Reconhecer onde nós estamos e onde queremos chegar. Eu adoro viajar. Eu viajo muito. Tem amigos meus que preferem carro. São dependentes químicos de carro. Nada contra, enfim. Mas adoram e sabem amar. O IX-T5 de um rapaz, nem sei que marca é. Rapaz, lançou. Digo, não entendo, desculpe. Porque carro pra mim tem que ser o suficiente. Novo o suficiente pra que eu não tenha medo de dirigir na paralela. E que tenha o conforto e não dou a minha coluna com ar condicionado quando tá quente. Mas carro, eu não entendo. Enfim, mas eu adoro viajar. Eu viajo muito, adoro lugares exóticos. Quando eu sou historiador, adoro lugares. Eu fiz uma viagem agora em novembro que mudou minha vida. Porque eu aprendi que quanto menos conforto nós temos, mais nós somos confrontados com a possibilidade de aprender coisas novas. Então eu adoro lugares exóticos. E eu fui pra Mongólia em novembro. Inverno. Menos 24 graus. E eu contratei um guia com um carro. O guia falava inglês e um motorista. E nós íamos circular durante quatro dias pelo país. E eu quis incluir. Dois dias e uma noite. Uma família de nômades que ficava no campo, afastado. Enfim, eu ia passar dois dias, tirar leite de yak, cavalgar com o cavalo mongol, aprender arco e flecha. E comer as comidas típicas. E conviver com a família pra ver como é que é aquela realidade. Porque eu sempre gostei de histórias. Eu sempre fui fascinado pela cultura mongol. O Gengis Khan vi uma série na Netflix. Marco Polo, quem nunca assistiu, vale a pena. Quem gosta de Game of Thrones, quem gosta de Vikings, quem gosta de Spartacus, séries épicas. Tem uma chamada Marco Polo. Duas temporadas, esse negócio fantástico. E aí quando eu digo, mais do que nunca, agora eu vou mesmo. E aí como eu ia pro Oriente em novembro, vou incluir Mongólia. Só não sabia que era menos 24. Se eu soubesse, eu tinha que pensar, mas menos 24. E aí visitei vários lugares e chegou o dia dessa família nômade. Fomos na estrada, tudo nevado. Saímos da estrada de asfalto, fomos pra estrada de barro. Até que saímos da estrada oficial e fomos pra, literalmente, o descampado das estentes. Chego numa família que tinha duas tendas circulares. Quando eu olhei assim, uns 200 camelos, 150 vacas, tinha umas 300 cabras. Poxa, disse do carro, tirei várias fotos, me situou num frio. E aí quando eu cheguei, eu vi que o dono da casa eram quatro pessoas. Um casal, marido e mulher, um casal de filhos, de 23 e 21. Tava o pai batendo um martelo no forro do estábulo. Quando eu vi, tava o menino tangendo os camelos. Quando eu vi, tava a menina carregando estrume de camelo, que serve de combustível pro aquecimento dentro da tenda e não tem cheiro. E eu não vi a mãe. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, observo, eu disse, puxa vida, cada um sabe o que tem que fazer. Ninguém tava mandando, não viu o pai dizendo, parra, carrega o... Cada um, consciente do que tinha que fazer. Eu disse, pô, que coisa interessante. Circulei. Quando ia escurecendo, eu entrei na tenda. Quando eu chego, tava a mãe lá, amassando pão, porque ia ser o nosso jantar fresquinho feito na hora. Quando eu ando pra tenda circular, tinha um altar religioso, com imagens, figuras dos ancestrais, que é uma religião de base budista e de culto aos ancestrais. Um altar. A espiritualidade tava presente. Quando eu vi o armário, era pra três pessoas. Toda quatro pessoas moravam naquele único cômodo, que era a tenda. O armário, o closet, era uma cômoda com três gavetas. Três gavetas pra quatro pessoas. Quando eu imaginei o apupu da minha filha mais velha, que eu tenho duas filhas, uma de 28 anos, que parece Cleopires, e uma de 25, que parece Giovanna Antonelli. Quando eu imaginei o armário só da minha mais velha, que minha velha é toda obcecada com arrumação, toda perfeccionista, e tem etiquetas nas gavetas pra tudo arrumadinho. Calcinha de ficar em casa, calcinha de sair, calcinha de processo de análise pra decidir que gaveta fica. Eu digo, minha filha, meu pai não mexe no meu armário. Eu digo, tá, eu fiquei mais lindo, meu Deus, que se minhas filhas aqui, minha vida de classe média, urbana, ocidental, me chamou a atenção a simplicidade. Depois eu olho a cozinha. A cozinha era uma mesa com quatro tachos, parecendo o tacho de fazer muqueca, só que é de metal, porque tudo lá é frito e tipo guisado, cozido, né, com calços. Umas cumbucas de bota-sopa oriental, e uns talheres assim em cima. A cozinha era aquilo. E eu olhei, uma pia com uma torneira de plástico em garrafão de água, tipo de água mineral, que é onde eles usavam pra escavar o dente, lavar o rosto, lavar as partes, porque em menos de quatro graus, eles só tomavam banho a cada três semanas. E no meio, tinha um fogão movido a combustível de estrume de camelo, e servia de aquecimento e pra cozinhar os alimentos. Eu olhei assim, que coisa incrível. A mãe tava preparando a massa pro pão, que ia ser um pão frito delicioso, o pai quando chegou já foi cuidar do fogo, o menino tava cuidando da mesa, e a menina tava arrumando as camas onde iam dormir os convidados. Tinha três camas, onde dormimos os visitantes, e eles dormiram no chão. Todos nós dormimos sete na mesma tenda, né? Aí mais uma vez eu disse, poxa, ninguém precisou mandar nada, cada um sabia o que tinha que fazer. Menos de quatro graus, um frio de matar. Eu tava com a segunda pele na perna, uma calça de trilha, duas meias e um sapato de trilha. Duas segundas peles de tórax, um moletom, um casaco, um casaco impermeável, cachecol, luva e gorro. E tava com frio. Aí a gente senta. Sai a comida. Foi muito interessante. Com as coxas de cordeiro, com as batatas assadas, cada um aí comendo com a faca, comendo a carne, me senti como um giz de escã em 1.300 e pouco. E a gente conversando, né? E o guia traduzindo em inglês. Aí eu fiz a pergunta que me permitiu travar contato com a minha humildade, com a minha capacidade de aprender coisas novas, independente da situação mais inóspita possível, menos 24 graus. Sim, ainda tinha um detalhe no banheiro, né? O banheiro ficava 30 metros fora da tenda. Era um buraco na neve, porque na Ásia não tem negócio de vácuo sanitário. É buracó, poras, né? E aí tinha umas tábuas de madeira pra você se apoiar. Tinha um biombo somente pra evitar que quem estivesse na tenda visse. E o fundo aqui era aberto. Olha o vento de misericórdia. Olha aí. Eu não vou fazer número 2. Eu vou comer pouco, porque se eu fizer número 2 de madrugada, acabou. E nem número 1. Sabe de 1? Eu não vou nem beber nada. Eu vou ficar no... Aí eu fiz uma pergunta que não... que me transformou. Eu disse, puxa vida, que lugar inóspito. Um lugar no meio do nada. Só tinha a tenda, os animais. Um trabalho árduo. Um trabalho pesado. Mas que cada um sabia o que tinha que fazer. Por que que eles não vendem esses caminhos? E cumpram um apartamento na cidade. E saem daqui. Porque pra mim, aquela adversidade era um problema. Era um transtorno. Aí a guia... Aqui é o contrário. As pessoas da cidade querem vender tudo o que tem pra vir morar aqui no campo. E adoram morar nas tendas. Tenda, em idioma mongol, é ger. G-E-R. Que significa lar. Onde eu moro é o meu lar. E aí ela disse, sabe por que as pessoas gostam de morar aqui? Aí eu, não. Sabe por que faz parte da tradição mongol? Essa liberdade de morar aqui? Disse, não, meu filho. Só sei que é menos 24 graus. Uma pitainha retada. Como é que pode um negócio desse? Aí ele, se os seus gostam de morar na tenda, porque a tenda não tem parede. A tenda não tem pilastra. Na tenda não tem porta. Na tenda não tem sombra. Na tenda tudo é amostra. Tudo é compartilhado. Tudo é visto. Só existe um elemento. A verdade. Enquanto que a gente é acostumado a este contexto, camotear, negar. Inclusive a adversidade, porque nossa vida tem que ser perfeita. No Facebook, então, misericórdia. Então, é assim que a gente cresce. É assim que a gente avança. É assim que a gente aprende. Administrando, gerenciando, se relacionando com a adversidade. E não fugindo dela. E muito menos negando que ela existe, que faz parte da nossa vida. Bom, eu tinha uma adversidade, porque duas horas da manhã eu fiquei com vontade de fazer xixi. Tundo apagado aí embaixo, porque eu dormi. Só fiz chegar o sapato, o gorro e a luva. Mas cheguei, deitado, com duas cobertas de lã de quatro dedos e ainda com frio. Ah, meu Deus. E o xixi? Eu digo, agora vai complicar. Não pode ser. Aí eu vi que o patriarca tinha acordado. Tava com aquela luminária de mineiro dentro, cuidando do fogo, porque cada vez um se revezava pra cuidar do. Aí eu disse, ai meu Deus, vou aproveitar. E levantei. Toalete. E deu. Pode ir. Aí eu saio, né? Só que a lâmpada só iluminava três metros. Enquanto que o banheiro tava a trinta, né? Aí quando eu saio, neve, vento, frio, o pé vai até a canela na neve. E eu disse, rapaz, e cadê o banheiro? Eu falei, calma, aqui está a porta. Então é trinta metros, na cadeiação. Camiei. Nada. Camiei, não via nada. Olho pra trás, já não via também a tenda. Calma, eu vou... Help! Não, não, calma, vou caminhar pra baixo. Camiei, nada. Sabe, meu irmão, ninguém tá vendo não, sabe de uma? Eu vou ser... anti-suspeitabilidade. Tem ninguém do Greenpeace aqui. Fiz xixi ali mesmo. Vou voltar. Cadê, meu irmão? Quando eu volto, cadê a tenda? Nada. O coração acelerou. E o que a diversidade é essa, meu irmão? O que é que eu vou? Calma. Aí eu continuei caminhando. Nada. Aí eu caminhei mais um pouco, aí eu vi o carro que me levou uma Toyota 4x4. Aí eu disse, ai, a Toyota tá perto da tenda. Aí eu abracei a Toyota, a Toyota deu um beijo, colou, porque tava metade do mundo. Tirei. Aí eu consegui ver a tenda. Fui atrás. Quando eu vi, meu irmão, já tava no fundo da tenda. Eu tinha me perdido, porque eu era desorientado. Ainda bem que eu não desisti. Consegui. Quando eu voltei, tudo bem. Tudo. Tirei os sapatos agora, meu irmão. Faço nas calças, mas não levo. Eu pago o mico aqui. E eu aprendi que... Menos de quatro graus. As estepes inóspitas da Mongólia. Você olhava, 360 graus, só tinha neve, tudo branco. Mas eles adoravam viver ali. Porque ali tinha liberdade, verdade, cumplicidade, trabalho em equipe, uma vida em propósito. E cada um dos parentes sabia qual era a sua função no processo em equipe. Um complementava a realidade do outro. Conversei com um filho de 23 anos, eu sou formado em administração. Estagiei num banco. Não dá pra mim, não. Larguei e vim aqui com minha família cuidar dos nossos animais. Porque a minha vida tem que ter um propósito. E o propósito é a liberdade. Não existe nada que pague a gente receber esse vento. Pode ser gelado, pode ser quente, mas é o vento da liberdade em função das nossas escolhas. Queridos e queridas, a depender da rede que nós utilizamos, eu entendo onde nós vamos chegar. Portanto, não tenha medo das adversidades. Não tenha medo do novo. Não tenha medo daquilo que lhe assusta. Porque aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que você tem mais medo é que vai lhe ajudar a crescer, a superar, a transcender e a agregar. Pra terminar rapidinho, eu tenho uma história que ilustra isso. Eu aprendi isso quando eu tinha 17 anos. Eu fui pra Mangue Seco. Quem já foi no Mangue Seco aqui? Fiz Mangue Seco há 30 e tantos anos atrás. Naquela época, não tinha hotel, não tinha restaurante, não tinha pousada. Era um lugar super difícil de chegar. Eu me lembro que eu fui de Bonfim, uma empresa de ônibus, pra Estância e Sergipe. De Estância eu peguei uma marinete pra Indiaroba. De Diaramba eu peguei uma belina com ar-condicionado natural que era as brocas de ferrugem pra plantar. E de Pontal eu peguei uma canoa pra Mangue Seco. Nunca esqueço. Chegando lá, como eram dois casais e namorados, acampamos embaixo de umas mangueiras. Banho era de cisterna no meio da vila. Banho de balde. Não sei como é que tá hoje naquela época era um lugar bucólico. Dunas, uma vila fofa, um rio, Mangue, um mar. Pra comer, não tinha restaurante. Moço, onde é que a gente come? Dona Maria cozinha pra fora. O que é Dona Maria? Mulher de seu zé o pescador. Segunda rua, terceira travessa. Dona Maria, só ela cozinha, cozinha. Tem o quê? Peixe e aratu. Faz moqueca de peixe. Duas horas, menina aqui. Vou votar um e meio essa só não dessa comida que passa fome. Pode deixar. Diz o seguinte. Dona Maria, a gente quer comer de novo. Tem o quê? Aratu e peixe. Então faz moqueca de aratu pra mudar o cardápio. Mas o horário é o mesmo. Um e meio, digo, só não cozinhar pra gente é fome. Pelo amor de Deus. Távamos indo pra praia, manguezão. Naquela época não tinha negócio de fungo do caranguejo, praga de caranguejo. Muito. Adoro caranguejo. Quando a gente olha caranguejo de perder de vista, eu vejo com meu amigo que vai na boca no buca. Vamos entrar nesse mangue e pegar uma corda de caranguejo por casal. Vamos levar pra Dona Maria cozinhar, fazer uma farra de caranguejo. Aqui, mangue cego. De graça. Ele toca aqui, berninho. Vamos nessa, meu irmão. Vamos explorar isso aqui, a natureza. Entramos no mangue. Ai, meu Deus. É difícil. Difícil se mexer aqui. Aí chegamos no primeiro buraco. O caranguejo, a gente... Cholinha. O caranguejo tá no buraco. Nada, a gente... Pô. Pera, repara. Mas... Eu não quero melar, não sei lá, mas... Desculpa. Esse caranguejo é muito esperto, mas a gente tá aqui tentando em nada. Ele, Rafa, mas vamos mudar nossas metas. Porque não é fracasso, é retoalimentação, é uma prevenida. Vamos pegar somente uma corda pra nós quatro. Ficar no defeso do caranguejo. Aí, se eu for mais longe, pega somente esse, porque o colesterol... Aí, ferradão, a mulher... Essa não, não pega. Calma, que mico. Esse a gente pega. Passa o pescador, vê a mulher... Isso que foi? Moço, tira eles de lá. Cara, calma. Entrou no mangue. Bloft. Chega perto da gente. O que vocês querem? Rapaz, eu quero pegar o caranguejo, mas... Tá difícil, né? Aí, ele... Com licença. Botou a mão no buraco. Foi até o pé do orelha. Acho que parou o som. Parou o som? Parou. Será que acabou o botinho? Não sei. Alô, som? Alô? Alô? Ah, já vi o quê? Deixa eu ligar aqui. Aí, tem que botar a mão no buraco. Aí, ele botou, tirou. Aí, fez a pergunta. Você quer pegar o caranguejo? Aí, eu quero, né? Aí, tem que botar a mão no buraco. Só que o buraco é úmido, o buraco é escuro. Pode ser buraco errado, pode ser buraco de cobra. Se for buraco certo, o caranguejo tem duas bocas, pode arcar a cabeça do seu dedo. Mas a única maneira, se você conseguir pegar o caranguejo, é se você colocar a mão no buraco. Sem risco, a gente não cresce. Sem desafio, a gente não alcança. Sem adversidades, a gente não amadurece. Coloca a mão no buraco. O que é que não está bem na sua vida? Não sei. O que é que não está legal? Sua saúde? Sua estética? Seu casamento? Sua relação com os vizinhos? Sua relação com seus filhos? Não sei. Mas a única chance que você mudar, evoluir, transcender, agregar, é se você colocar a mão no buraco. É se você fizer a pergunta mais importante de sua vida. Para que eu fui tocar o som com a vara curta? Para que eu fui procurar a sarda para me causar? Para que eu fui botar a mão nessa cumbuca? Você tem que fazer a pergunta mais importante de sua vida. Onde é que eu fui amarrar meu jegue? Queridos e queridas, se vocês estão perguntando para que eu fui inventar? Eu não tenho dúvidas que a escolha é certa. Para você crescer, aprender, evoluir. Para que a sua vida tenha sentido, tenha propósito. Porque diante das adversidades, é que nós conseguimos evoluir. Só dá valor quem já perdeu. Dá valor à saúde quem está doente. E dá valor à mãe quem perdeu. Dá valor à democracia quem está na ditadura. Dá valor ao seu carro quem pegou o buzú em Salvador. Então, que beleza. Só dá valor ao açúcar quem ficou diabético que tem que tirar. Eu adoro pudim de leite agora, vai ter que reduzir bastante. Então, aprenda na adversidade. Não desista nem paralise diante dela. E não queira tudo que é muito fácil, não. Porque minha paciente hoje enfrentou uma barata. Segundo ela, do tamanho de um gato. Olha, misericórdia. Os olhos vermelhos, saia fogo pela boca. Tô mesmo. Ela tinha... Parou de novo. Ela tinha... Rezado para não ter barata em casa. Mas a melhor coisa que aconteceu para ela foi ter essa baratinha ao longo do primeiro dia. Porque no lugar de ficar fugindo e eternamente em dúvida, será que vai ter barata? Será que vai ter barata? Será que vai ter barata? Ela já descobriu que é capaz de enfrentar a barata. Tudo bem, quatro horas, foi dureira. Mas... Ela percebeu que ela consegue muito mais longe do que acreditava anteriormente. Cuidado que as nossas crenças têm poder. Nossas escolhas determinam onde nós vamos chegar. No lugar de nos lamentarmos, ficarmos poliqueixosos e ficarmos atrapalhando e retoalimentando um ciclo vicioso de conflitos, de angústia, de dificuldades para a gente, para quem convive conosco, vamos nos reposicionar de maneira agregadora, buscando ter consciência, transparência, humildade, coerência e sendo capaz de falar o que nós realmente sentimos. Porque nas relações interpessoais, o diálogo, a verdade, é a única maneira de podermos crescer. Porque para tocarmos os céus, precisamos dos infernos. Porque para podermos crescer, precisamos das dificuldades. Se fosse fácil demais, não daríamos valor. Quem viu o filme chamado Matrix? Matrix. Lembra que é uma ficção científica que as máquinas dominam os humanos? Fivemos plugados no mundo de aparência e nesse mundo, que é um mundo imaginário, nós somos dominados pelas máquinas e somos o combustível das máquinas. E tem uma conversa entre Smith, que é o representante das máquinas que tenta lutar com os humanos para manter os dominados, enfrentando quem está na resistência, Morpheu e Neo, que ele diz a primeira Matrix era o mundo perfeito. Nós perdíamos safras inteiras de humanos porque não estamos acostumados. Nós não evoluímos, ficamos estagnados. Se fosse perfeito, fácil demais. Menino super protegido, não evolui. Psicologicamente falando, menino que não bota o pé no chão, não cria imunidade. Aliás, só desenvolvemos a imunidade biológica tendo contato com a gente que é patógeno. Aliás, coisa mais incrível do que vacina, não tem, né? Você quer tomar o H1N1 quero para ficar imune, agora o H1N1 modificado. Aquilo que adoece é que pode gerar cura. Olha, o negócio, isso vale para a biologia, isso vale para a finanças, isso vale para as relações amorosas, isso vale para a vida psicológica, isso vale para a carreira da gente. Porque quem vivencia a totalidade, sim e não, pão e mel, céu e chão, é que a gente vai conseguir crescer. Não me pergunte a ordem que eu não sei mais. Mas é a única forma de podermos crescer com a complementaridade, porque é assim a vida. Então, ouse, ambicione, arrisque, quebre padrões, saia do que estava cômodo incomodando. Porque o cômodo que incomoda adoece e mata, destrói a nossa alma. Estamos aqui hoje para falar de programação neurolinguística, psicologia analítica, tomada de decisões, o futuro das nossas vidas, em função das nossas escolhas. Depende de nós, coloca a mão no buraco, faça a pergunta mais importante da sua vida. Onde é que eu fui amarrar meu jeque? Obrigado, galera! A gente vai ter um prazer, né, Calma? Isso! Era pra você dar um podo, né? Em maio de 19 e 20 de maio, vamos fazer um workshop aqui na Casa Amarela sobre uma ferramenta Jungiana muito interessante chamada Teoria dos Tipos Psicológicos. Jung tem uma ferramenta muito interessante chamada Teoria dos Tipos, onde ele afirma que existem características psicológicas em cada um de nós. Modos de funcionamento cognitivos e comportamentais. Pensamento, sentimento, sensação e intuição. E todos nós temos características dos quatro, mas sempre um dos quatro predomina. E a depender de qual dos quatro se destaque, tem um modo de comportamento, um padrão de atitude que pode ser bem definido, relativamente previsível. Quando a gente aprende a identificar qual é o nosso perfil, a gente fica mais tolerante com a gente, ao mesmo tempo que estamos muito mais abertos para encontrar as fontes de desafio para querer, para podermos crescer e evoluir. E quando identificamos no outro, aprendemos a nos comunicar no canal correspondente do outro. Tem gente que é mais pensamento, lógica, racional, sim, não, não, pompom, queijo, queijo, mas um igual a dois. Tá com dor de dente, vai no dentista? É lógico. Queria comprar aquela bolsa, não tenho dinheiro. Não vai no shopping? É lógico. Meu namorado não me dá assistência, mas eu estou sempre repetindo, então termine, é lógico. Ah, mas a gente diz namorado fica sozinha, então não reclama, é lógico. Tem gente que é pompom, queijo, queijo, sim, não, não. Aí você manda um zap para ele, Pinho, hoje lá na casinha amarela isso é maravilhoso, porque a gente falou eu assumi tantas coisas, escolhas, eu acho que a gente vai ser mais tolerante com você, não vamos mais brigar, Binho, eu te amo. Aí Binho responde, ok. Como é que eu lido com Binho? Veremos no nosso evento de maio. Mas tem mais três tipos psicológicos. Sentimento, pessoas que são mais afetivas, sensíveis, pessoas que são mais carismáticas, que são mais melindrosas, então aquelas pessoas que gostam de se relacionar, de criar bons vínculos, então chega atrasado, pede desculpa da professora, professor, pode me dar falta, eu quero falta, me dê falta, eu mereço falta. Manda acabar aqui, o que que é carona? Oito pessoas, bota no colo que cabe. Gente que é muito preocupada, como é que eu lido com essas pessoas sensíveis e que são muito ricas no padrão de relações, porque quem é pensamento é mais frio, quem é sentimento é mais caloroso, mas também é mais dramático. Veremos que não tem certo, é errado, melhor nem pior. Quem é pensamento é frio, mas é mais resolutivo. Quem é sentimento é mais carismático, mas é mais cobrador e chantageista e sofre somatismo. E tem outros dois tipos, pessoas que são mais sensação, são sensoriais, ouvido tuberculoso, olhar de lince, olfato de cão perdigueiro, quanta gente que é assim? Cheiro de mofo, quanta gente que é assim? Uma sacadeira da coluna, uma sala tá fria, quanta gente que vai chover, porque meu nariz, quanta gente que é assim? São pessoas detalhistas, minuciosas, organizadas, pontuais, mas são conservadoras. Se você mexeu no queijo, ele se perde. Então como lidar com as pessoas que são assim, detalhistas, minuciosas, patricinha, mauricinho, como lidar com essas pessoas? Já iremos aqui. E tem gente que é mais intuitiva, destrambelhada. A gente vai fazer um workshop aqui, sábado e domingo, 19 e 20 de maio, e a gente vai poder conhecer os tipos, como lidar com cada um, como descobrir o seu próprio perfil. Vai ser muito interessante, dentro de uma leitura em um guiana, numa perspectiva interdisciplinar, aqui com o projeto de Cal, do Instituto, com Martinha, numa perspectiva de abertura, desse olhar múltiplo de Cal, a Marta tem esse olhar também, então ele trabalha com mitologia, trabalha com filosofia, trabalha com psicologia, trabalha com PNL, nos treinamentos, nos cursos, nas formações, e aí está vindo o Jungiano aqui, para fazer uma dobradinha em maio. Vai ser um evento muito interessante, espero que vocês possam participar, vai ser muito, muito, muito rico, para mim essa ferramenta é muito interessante na psicologia, pode ajudar, complementa muito nessa leitura de escolhas, como me posicionar na vida, como estabelecer relações, muito interessante, ferramenta dos tipos psicológicos, como identificar as diferenças, para fazer diferença nas relações interpessoais, em maio. Mas vai ser divulgado, não é isso? Vai, a gente vai falar assim. Beleza. Obrigada. Obrigada. E que essa seja apenas a primeira parceria. Nós temos uma felicidade muito grande em trazer ao Instituto pessoas como o Luiz Osanar, que tem uma carreira brilhante, um trabalho muito consistente, um conhecimento muito vasto, e também passa esse conhecimento com leveza, com bom humor, que para nós é algo fundamental aqui dentro do Instituto. Então, não é porque a gente está vivendo a dimensão trágica da vida que a gente vai ficar chorando pelos cantos, se aborrecendo, ficar todo negoçado o tempo todo. Aliás, eu sou um grande propagador da delícia que é o incômodo. Como é importante que nós nos sintamos incomodados? Porque o pior seria se nós não tivéssemos dor, incômodo, insatisfação, sentimento de chateação, porque aí a gente ficaria no lugar. Então, algumas realidades que são realidades que incomodam são elementos propulsores das nossas transformações. A programação neurolinguística, quando trabalha a ressignificação e quando trabalha outros tipos de conteúdos, ela está querendo convidar-nos a um processo de olhar para dentro. Olhe o que você está vivendo. Seja capaz de perceber o que você sente, o que você vive, o que você deseja, o que você busca, de fato. Então, nesse processo de autoconhecimento, você também vai percebendo coisas que você não quer mais para você. Não dá mais para viver determinadas realidades. ou eu já me cansei de tais realidades se sucedendo ininterruptamente na minha vida. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu terminei com um namorado, com uma namorada, porque ele ou ela tinha determinado tipo de comportamento que eu não gostava, que me fazia mal. Aí terminei com essa pessoa e daqui a mais alguns meses vou namorar uma outra pessoa e quando namoro essa outra pessoa percebo que ela tem características muito semelhantes àquela que estava lá atrás. E aí eu digo, puxa vida, sair do espeto e cair na frigideira. É como se a vida estivesse dizendo, olha, não é fora que a mudança deve acontecer. É dentro. Porque talvez a vida tenha te dado apenas um recado. E aí a gente diz, puxa, mas então não é ruim esse tipo de recorrência de situações difíceis? Pelo contrário, é um recado da vida, é uma apresentação de algo que existe com você e é um convite para que alguma coisa vá mudando dentro de você e para que a vida do lado de fora mude também. Então a programação neurolinguística ela não traz a ressignificação de uma forma polianística da vida. Observem, por exemplo, que no início do século XX a escritora, uma famosa escritora que era Helena Porter, americana, escreveu Poliana. E Poliana era, se vocês não recordam, acho que muita gente leu Poliana. Estou falando bobagem? Não. fazia parte até dos livros paradidáticos na época para a gente estudar e tal. Poliana é uma menina ofa que de repente se vê levada para a casa de uma tia rica e que lá dentro ela precisa lidar com determinadas realidades totalmente diferentes e novas para ela. A primeira coisa interessante é o momento em que Poliana chega na mansão da tia rica. E aí a tia vai levando-a para conhecer a casa e ela olha os lugares e ela diz meu Deus nunca vi tanta beleza tantos móveis bonitos obras de arte na parede e tal. E ela vai subindo as escadarias e a tia levando-a para os aposentos onde ela deveria morar a partir daquele momento. E ela carregando a malinha ponhando a menina de 11, 12 anos e a tia leva para o sótão e diz é aqui que você vai dormir. E ela primeiro toma aquele susto de ver que a casa era gigantesca com muitos quartos mas a tia leva para ela dormir exatamente para ela morar ali na casa no sótão. E aí ela vê aquele sótão e diz meu Deus que lugar feio. Aí imediatamente ela faz aquilo que ela chama de jogo do contente. E ela diz é feio mas é um quarto só meu. Lá no orfanato eu tinha que dividi-lo com mais 20 crianças. Aí ela pensa puxa mas a casa é toda bonita e tem paredes decoradas com quadros bonitos este sótão é tão feio ah mas tem uma janela e através dessa janela eu posso ver a beleza da paisagem. E ela vai fazer esse jogo do contente para lidar com uma realidade que ela não pode mudar. Então a ideia do jogo do contente da Apoliana que ela aprendera com o pai dizia aquilo que é uma diversidade entenda de um ponto de vista positivo. Observem por favor a ressignificação não é um jogo do contente o tempo todo. É muito interessante notar que Apoliana é talvez o personagem que eu conheço de literatura mais próximo a uma ideia de ressignificação mas ele não significa que seja o aconselhamento a orientação para o nosso pensamento. Há muita coisa interessante no jogo do contente e há muita coisa que pode levar o sujeito a uma negação do incômodo que está sentindo. Então vamos imaginar que eu estou caminhando na rua e aí eu tropeço e quebro um dedo e aí eu digo que maravilha quebrei um dedo só podia ter quebrado cinco e isso é o jogo de contente da negação isso é um jogo do contente insano porque eu estou sentindo a dor e aí eu começo a fazer de conta que não estou sentindo isso não é ressignificação isso está beirando a doidice alienação é uma alienação é uma negação é uma fuga de realidades observem tomei o tropeção raios está doendo eu vou tomar uma providência em relação a isso o outro lado da história fugindo da ideia da ressignificação o contrário seria eu passar dois anos lamentando porque eu quebrei um dedo num tropeção que dei ou seja a programação neurolinguística e muitas linhas filosóficas e psicológicas vão nos orientar a observar o que acontece conosco quais são as realidades que estão dando recados para as nossas vidas quais são os chamados para mudança e muitos desses chamados são adversidades dores incômodos intercorrências situação que não parece estar funcionando muito bem que estão dando cliques para a gente abrir o olho ampliar o processo de percepção da vida e buscar alternativas hoje é um dia que em especial eu gostaria de dedicar esse nosso encontro a uma pessoa que deixou o mundo justamente nessa madrugada o grande físico britânico Stephen Hawking Stephen Hawking para mim é uma das maiores lendas vivas do que pode ser uma ressignificação concretamente mostrada na sua vida uma pessoa que tinha tudo para não fazer nada e no nada que ele vivia em relação a algumas impossibilidades ele fez tudo é como se essa pessoa pudesse dizer assim olha este sofrimento eu ressignifico essa doença eu ressignifico dizendo para mim o que é que eu posso fazer apesar de e não vou permanecer lamentando enfraquecido e pequeno por causa de eu gosto e tem um texto que eu publiquei há pouco tempo chamado pessoas apesar de e pessoas por causa de as pessoas por causa de elas vivem lamentando as coisas que elas não podem por causa de ah por causa da situação do país por causa dos meus pais que me trataram mal por causa do meu namorado da minha namorada da minha esposa eu não consegui tal coisa essas são as pessoas por causa de doidas para terem justificativas que expliquem aquelas suas impossibilidades provavelmente elas vão ser pessoas fixas na acomodação na experiência que estão vivendo já as pessoas apesar de são as pessoas que dizem apesar das minhas dores apesar das minhas dificuldades apesar do país apesar das coisas que eu recebi das coisas que eu não recebi o que é que eu posso fazer de melhor como eu posso dar o meu melhor elas ressignificam as dificuldades transformando-as em aprendizado ou em impulso para maiores transformações o curso de programação neurolinguística gente que a gente faz aqui no instituto fala dessas coisas todas é um curso e eu gosto sempre de dizer que eu me aproprio muito da filosofia que é uma paixão para jogar dentro da PNL talvez seja esse um dos diferenciais que a gente tem aqui de trazer para o pensamento e para o estudo da PNL um pouco de filosofia e muita gente diz mas a PNL tem essa cara essa cara de prática de técnica mental ppp fazer agir e a filosofia é tão cabeça tão sabe abstrata gente não existe coisa mais prática do que a filosofia porque o pensamento humano o pensamento dos grandes filósofos desde o passado até os contemporâneos desde aqueles que ficavam lá nos tempos mais remotos até os do dia de hoje eles nos ajudam a andar para frente eles nos ajudam a decidir eles nos ajudam a fazer a nossa vida acontecer então eu levo também para o estudo para o nosso aprendizado de PNL em sala de aula muito da filosofia e queremos fazer vocês podem ver que eu acho que no material que vocês receberam o curso acontece com duas turmas começando em março sendo que a primeira começa na quarta-feira a turma 1 turma das quartas-feiras dia 28 de março e logo no dia 30 nós temos também a turma de finais de semana são dois finais de semana prolongados uma turma ótima também para quem mora em outras cidades porque vem faz alguns dias aqui depois no mês seguinte faz mais alguns dias e conclui e a turma de quarta é a turma extensiva toda semana uma tarde de quarta-feira começando as duas terminando as 19 então vocês podem ver mais detalhes ah sim para quem se inscreve hoje no dia da palestra aberta nós temos alguns mimos alguns brindes um brinde importante é levar a chave do PNL Plus que é um curso digital que eu criei com mais de 30 vídeos então vídeos sobre autoestima transformação liderança comunicação então a pessoa ganha esse curso se inscrevendo e ganha também me leva para casa digamos assim no sentido metafórico que é ganha um exemplar do livro que eu escrevi que foi lançado recentemente relançado recentemente pela editora Altos Planos que é o Mudando para Melhor então são os brindes para quem se inscreveu hoje tá sempre falamos e é importante que se diga as turmas são preenchidas muito rapidamente então aquelas pessoas que têm interesse por favor nos procurem procurem a mim Martinha Nisse que está aqui na recepção para fazer a sua inscrição escolha qual é a melhor turma para vocês seria a quarta seria a final de semana e nós vamos ter a possibilidade de estar juntos nessa jornada são 60 horas onde vamos estudar ressignificação dentre outras muitas coisas como que os processos de comunicação humana podem ser mais facilitados se você aprende a fazer rapor a criar sintonia com o outro como que você pode aprender a conversar com os pedacinhos de dentro que nós chamamos de subpersonalidades e que são pequenos eus que habitam o nosso mundo de dentro e que tem pontes diretas com outras linhas de estudo inclusive parece muito com o Teoria dos Complexos de Jung que são entidades autônomas praticamente que funcionam te tomam em alguns momentos e quando você vê você está agindo fazendo falando e você depois diz meu Deus eu disse aquilo eu fiz aquilo por uma entidade parece um encosto você é uma pessoa tão refinada refinada um cara tranquilo do bem na paz aí de repente você dá doida você briga você xinga e depois diz não, não era eu não era eu eu estava fora de mim mas tem gente que diz eu estava fora de si então a pessoa está fora de si e diz coisas assim foi alguma coisa que me tomou foi algo que me pegou foi um ser diferente aí vai dizer que foi o demônio que foi um encosto que foi um obsessor um anjo mal enfim em vez de perceber que não não foi algo de fora foi algo de dentro e esse algo não quer o mal para nós esse é um processo de ressignificação importante dentro da PNL toda vez que você tem uma subpersonalidade que leva você a agir pensar dizer coisas que você não queria isso não significa que essa subpersonalidade seja ruim ela apenas não foi educada e é possível um processo de autoconhecimento que faça você mexer nela dar uma ajuda a ela para que o processo de transformação aconteça dentro do princípio de ressignificação a PNL vai fazer você olhar para essas subpersonalidades como seres que pedem a sua ajuda para aprender crescer e mudar e aí você está ajudando a elas no processo de mudança você está ajudando a si mesmo porque a forma como ela ela vai agir dentro de você será diferente enfim programação de linguística tem muita coisa prática o curso é bastante movimentado não tem só teoria tem muita prática muito exercício eu espero que vocês gostem bastante é um curso de 60 horas um curso que tem profundidade tem muito material também para você pesquisar depois enfim queria lembrar também que as inscrições para o workshop do Osaná já está também com matrículas abertas com inscrições abertas então as pessoas que quiserem procurar o trabalho de Osaná que é um fim de semana também nós estamos já fazendo inscrições tá bom? pode deixar seu nome pode ligar para a gente pode deixar o nome aqui que a gente vai começar a organizar tudo direitinho e para fechar enquanto o professor o palestrante diz que já está terminando ele gosta de ouvir um muxoxo na audiência eu até peço eu faço de novo entendeu? para ficar mais então a gente que agora que está terminando gente que essas demonstrações espontâneas sempre me tocam profundamente as fibras mais íntimas existe uma uma frase que está na entrada do Museu do Homem em Paris é uma frase do poeta Paul Valéry e ele diz assim para as pessoas que estão chegando ao museu é um museu que mostra a antropologia mostra o ser humano as diversas etnias coisas importantes da realidade do homem do ser humano na terra um museu que foi inaugurado em 1937 e eles encomendaram um poema ou uma frase do Paul Valéry grande escritor francês que pudesse ser colocado ali e essa frase está lá e diz o seguinte depende daquele que passa se eu serei túmulo ou tesouro observem é um museu que trata do ser humano é um museu que fala sobre nossa vida nossa história na terra depende desse que passa se nós olharemos esse museu como um túmulo só coisa velha e morta ou tesouro tiraremos dali o que? aprendizado aprendizado valioso depende de você meu amigo mas não entre aqui sem desejo a ideia é que nós continuemos sendo seres desejantes que nós continuemos com fome muita fome fome de aprendizado fome de crescimento fome de transformação seria muito difícil se a gente perdesse a fome se eu pudesse desejar algo para todos nós aqui hoje seria que saiamos daqui com mais fome fome de vida fome de aprendizado fome de fazer as nossas vidas serem vivas que realmente valham a pena se viver então nossa gratidão a vocês gratidão a vocês também que estão aqui dentro das redes sociais vou fazer algo que eu sempre faço que é mostrar ao pessoal daqui de dentro vocês daqui de fora então vou pedir para vocês darem uma cena para as pessoas um alô para o pessoal um beijo para o pessoal para o pessoal